Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois dos versículos 7 ao 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer. Dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá. Amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Reflexão Quem se humilha será elevado. Lucas 14, versículo 11 O que é esta humildade da qual esse evangelho nos fala? É nada preferir pelo amor de Cristo. Como nos ensina Paulo Para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Filipenses 1, versículo 21 A humildade cristã cede o primeiro lugar ao outro, porque quem ama o próximo, a quem vê, está amando a Deus, a quem não vê. 1 João 4, versículo 20 Quem é humilde, ama e dá a vida. Não só na hora de morrer, mas o faz sempre, transformando toda a sua vida numa Páscoa. Como São Martinho de Lima. Como São Paulo. Como Jesus. E, Oxalá, como cada um de nós também. Será que para nós, a nossa vida é Cristo, e morrer é lucro? Ou será que ainda estamos apegados às distrações deste mundo? Façamos de nossas vidas objetos para a obra de salvação de Jesus Cristo. Tenha um ótimo e abençoado dia. Façamos de nossa vida. 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 O que é isso?